Terça-feira, gente, olha, as ofertas estão imperdíveis. Deixa eu lembrar pra vocês, dia 19, 20 e 21 de julho, vem aí o plantão de vendas TVK. É em julho, tá chegando a hora. Vamos lá, depois do intervalo comercial, eu volto trazendo as melhores ofertas pra vocês. Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos vai construir, demolir ou reformar a Casa do Construtor Alugue Equipamentos pelos melhores preços e entregamos aí na sua obra. Andames, betoneira, máquinas de solda, martelete. Faça um orçamento com a nossa equipe de atendimento. Chame no telefone WhatsApp 33-3276-4854. GV Borracha. Há 22 anos servindo valadares e região. São mais de 7 mil itens em produtos de utilidade no dia a dia. Seja para sua casa, sua empresa, na construção, oficinas, postos de gasolina, indústria, laticínio, entre outros. Sem falar do estacionamento próprio. O que melhor atende é também o que mais barato vende. Rua Afonso Pena 3662, Centro Baladares. Telefone 3221-7501. Multimotos, na engenheiro Roberto LaSance, Ricardo, tudo bom? Tudo jóia, Kennedy. Ofertas para hoje com as populares, começando com a YBR. YBR Factor 150E, compartilha da LED 2016. Fazer essa moto hoje, Kennedy, a R$ 9,900. Depois é uma Honda. Agora é uma Faze 150 SED 2021 por R$ 12,900. BROS. Agora a BROS 160 SED 2023 por R$ 21,900. A próxima é... Agora é uma Crosser 2024 por R$ 20,900. E a outra é... XRE 190 ABS 2021 por R$ 21,900. Irlanda BIS. Agora é uma BIS 110 E 2016 por apenas R$ 10,900. O código diário está aqui embaixo. É 33... O celular é o 98873 24444 e vai falar comigo, Ricardo. É isso. Obrigado a você, Ricardo. Obrigado, eu, Kennedy. Vamos lá, segue com as ofertas. MF Parabrisas. Parabrisas para veículos nacionais ou importados de todas as marcas e modelos. Além da linha de pesados, caminhões, ônibus, máquinas e tratores, temos também guarnições e borrachas, faróis, lanternas, retrovisores e toda a linha de vidros automotivo. Lojas em Patinga, Coronel Fabriciano, Caratinga e em Valadares. Na Rua Vereador ou Mar de Magalhães. Telefone WhatsApp 33 3022 3656. WV Motopeças. Um novo conceito em peças e acessórios para motos de todas as marcas e modelos. Faróis, lanternas, paralamas, carenagens e diversos modelos. Capacetes, kit de transmissão, óleo e muito mais. Em busca de novas parcerias com oficinas mecânicas. Atendendo a todo o leste de Minas. Avenida JK, Vila Rica, Governador Valadares. TeleWATS 33 3022 2431. Chegou no leste de Minas as queridinhas do mercado de motos. Dotadas com tecnologia de ponta, painéis digital, freios a disco e maior durabilidade. Tudo isso pelos menores preços do mercado. Tô falando das motos Chinerai. Seja elas 50 cilindradas, 125, 150 ou 175. Você também pode financiar pelo próprio banco da loja. W Motos Chinerai. Lojas em Ipatinga. Teófilo Otoni e Valadares. Telefone 33 99830 6088. Ideal Multimarcas na Avenida Brasil. E aí, tudo bem com você, Lijão? Tudo ótimo, Ken. Homem do cavaiar que hoje, né? Diferenciado. Olha se o cavaiar que dá preço pra gente. Primeiro carro que eu tenho aqui é um... É um Cruze 2019, fazendo esse carro 94 mil reais. Bonito carro. Do lado eu tenho um Macho. É um Macho 2016, 44 mil e 900 reais. Polo. Polo, único dono, 2012, fazendo esse carro 43 mil e 900 reais. Ali é um Creta. Creta. Vamos fazer nesse carro 94 mil e 900 reais. Pra finalizar. Saveiro. Um Saveiro Cross, que é de 59 mil e 900 reais. Vale a conta proposta. Ligue agora, o número tá abaixo do vídeo. Código diário é 33. Fala com você. 9-91-54-86-87. É isso aí. Obrigado você, Djalma. Bons negócios. Um abraço. Vamos lá. Segue com as ofertas. A Santana Ferro e Aço está sempre ao seu lado, em parceria com os seus projetos. Na Santana Ferro e Aço, produtos de primeiríssima qualidade, em chapas, telhas de galvalume, metalon e todo tipo de ferragem e aço para sua construção e serralheria. Santana Ferro e Aço. A cada projeto, uma grande história. Rua Israel Pinheiro, 3315. E filial Vila Isa, rua 4282. Telefone 3221 3030. Madeireira Dois Irmãos. Uma empresa referência para madeiramento de construção. Madeiras para telhado em geral. Madeiras para fazenda. Telhas coloniais. Portas, aduelas, acessórios para dar aquele acabamento especial. Avenida Veneza 980, bairro Granduquesa, em frente ao tiro de guerra Valadares. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 3330250484. Sucupira Automóveis, na Avenida Brasil. Tudo bem com você, White Bear? Bom demais, Kennedy. Aferta para hoje, começar com esse lindo Polo aí. Polo 2012, 36,900, Kennedy. Uau, 36,900. Aqui eu tenho o quê? Um Kia? Um Kia Cerato 2019 1.6. Carrinho de 76,900. 76,900. Ali eu tenho o quê? Um Celta 2014, 24,900. 24,900. Depois eu tenho uma picape-estrada. Picape-estrada 2018, 74,900. E aqui eu tenho uma S10. Uma S10 a diesel 2006, 58,900. 58,900. Tipo o filme, uma Honda Biz, né? Honda Biz 2022, 17,900. 17,900. Vem agora para obter mais informações. Olha, o código diário é 33. 988-3754-76. É isso aí. Obrigado você, White. Obrigado, não gosto, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Vai construir ou reformar? Fortaleza, material de construção. Saco de cimento, 31,99. Caminhão de areia, 320 reais. Fama Shop Car. Modernidade, eficiência, atendimento de excelência na venda e pós-vendas. Tratamento humanizado. Além de um amplo estoque em acessórios, lanternas, faróis, para-choques, lataria. Somos referência em itens de colisão. Nosso preço é justo e cobrimos orçamento da concorrência. O nome Fama Shop Car. Este é referência no leste de Minas. Aqui você paga em até 10 vezes nos cartões sem juros. À vista, nosso preço é o melhor. Faça-nos uma visita. Rua Moreira Salles Vila Bretas, em Valadares. Olha a promessa feita e cumprida. Paraíba Motos, aqui na Força do Pena. E aí, beleza com você, meu brother? Bom, bom ter você no programa. Seja bem-vindo. A primeira moto que eu tenho é uma 160. Isso, que é dali uma Bross 2019, Kenji. Dá para fazer hoje 18,5. Honda Biz é a próxima. 2.022, 16 mil reais. 16 mil reais. Lá agora eu tenho uma 300. Pois é. 2.023, 26 mil reais. 26 mil reais. Agora eu tenho o quê? Uma 160. Uma 160, 23, também 18,5. Mais uma 160, meu? 160, 2016, com 14,500. E para finalizar uma, olha só, Tiger. É uma Tri-F2.022, 61 mil reais. Ligue agora aí, eu tenho mais informações. Código diário é 33. 9, 8, 8, 26, 5, 4, 3, 8. Rola com o Davidson. Obrigado você, meu querido. Eu te agradeço. Sucesso com os negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Vasconcelos Vistoria Automotiva. O processo de vistoria cautelar consiste num procedimento de análise minuciosa do histórico do veículo, verificando sua procedência, eventuais sinistros, pendência administrativa e até mesmo adulterações de chassis, clonagem de placa, processos judiciais ou trabalhistas. Garanta já a compra ou venda segura do seu veículo. Exija laudo cautelar Vasconcelos, que tem a garantia do grupo Procemax. Rua Simval Rodrigues Coelho, 85 Vila Bretas, Valadares. Atendemos também todo o Vale do Aço. Que a Limpanda Tacareja é a loja mais limpa da cidade, você já sabe. Temos o maior estoque e por isso vendemos o mais barato. Confira essas ofertas. Motos giratório, R$ 84,90. Balança de precisão, R$ 24,90. Panela de pressão, 7 litros, R$ 74,90. Sabão espumil, R$ 1.800, R$ 3,99. Limpanda Tacarejo. A loja mais limpa da cidade. É Eloi Motos, é na 13 de maio. É, Rony, como é que vai? Beleza? Sim, amigo, bom. Motos com oportunidade de compra baratinho. Vamos começar primeiro com a Honda Beez. Honda Beez preta. Essa Honda Beez preta é 2012, essa moto consigo fazer nela R$ 9,900. R$ 9,900. Depois eu tenho uma Honda Beez roxa. Roxa, essa moto é 2009, 2010, consigo fazer nela R$ 8,900. Tem uma vermelhinha. Aquela vermelhinha é 2015, 2015, consigo fazer nela R$ 11,900. Mais uma Honda Beez vermelha. Vermelha, aqui ela é 2013, 2013, consigo fazer nela R$ 10,500. Tem uma 150... 150 verde, 2005, essa moto consigo fazer nela R$ 7,900. Código diário é E33, o celular que fala com você. 9-9-9-7-4-9-5-3-7. Sim, obrigado, você rodei. Valeu, meu brother. Vamos lá, segue com as ofertas. Em Borracha, produtos em geral para sua fazenda, pisos para ordenha, coxos, forro para caminhonetes, correias transportadora para britadores e cerâmica, além de revestimento para piso de academia e playground. Em Borracha, durabilidade e resistência. É também sustentabilidade e ecologicamente correto. Nossa família trabalhando por você. Avenida Rio Bahia, saída para Teoflotone, em Valadares. Vidraceiro do Norte, tudo em vidros para sua obra ou sua casa. Vidros temperados, vidros para fachada de casa ou apartamento. Vidros para box, para janelas, portas ou portão. Espelhos, molduras e uma infinidade de produtos para o seu lar. Em Valadares, na Rua Espírito Santo, bairro de Lourdes, 3275-8444. Atendemos também em Caratinga. Final do programa TVK, se você perdeu alguma parte, vá lá nas nossas redes sociais. Programa TVK oficial, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok e claro, sigam-nos, ok? Que a paz e o Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau!